Olá, bom dia a todos. Bom, acordei e agorinha, né? O cabelinho aqui ainda tá... Sabe o que que eu fiz? Eu passei a mão assim, ó, no cabelo. Já fiz o meu café, já até tomei, ó. Já tô tomando o meu café. Ai, gente, hoje em dia, hoje promete. Vida de dona de casa é isso aí, minha irmã. Vida de dona de casa, todo dia tem seus apazes, tem suas coisas. Vida de dona de casa, todo dia tem... Sabe o que foi? Ontem eu saí, aí começou a chover ontem. Aí pingou água, né? Você sabe como é que é cabelo que tem de progressiva, né? Porque é o água, meu filho, ó, já encolhe. Pingou um pouquinho d'água, meu filho, já encolheu. Olha quem tá aqui. Olha aí, é ela. É ela, é a boneca de mamãe, é a boneca de mamãe, é a bonequinha de mamãe, é a bonequinha, é a bonequinha, é a bonequinha carinhosa. Ela é muito carinhosa. Eu sou muito... Ela é muito carinhosa, gente. Ela... Ela é bem ronzinha, assim. Agora ela não tá mais, não. Tá bonitinha. Ai, eu gosto, eu amo. É, gente, é isso aí. Eu... Hoje o dia eu prometo. Hoje eu vou fazer uma comida básica, né? Vou fazer um almocinho rápido, básico. Básico dos basicão. Resolvi fazer um macarrãozinho. Um macarrãozinho com uma linguacinha. É. Aqui em casa, pessoal, meu... Eu tenho um menino, Gabriel. Hum, ele ama macarrão. Ele prefere macarrão. Aqui. Agora eu tô vendo as dentes. As dentes estão fecharadas. Eu tinha ido, dentista, falou que eu tinha que colocar aparelho. É. 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 Todo separadinho. Igual a Mônica. A Mônica é no meio, né? No meio ou em cima. É separadinho. Vou ter que usar aparelho, gente. Mas não sei quanto que eu vou colocar, não. Tô vendo ainda. Bom, meninas. Puxa assim, ó. Eu não sei onde fez cor. Eu acordo de manhã, geralmente, eu puxo o cabelo assim. E escovo, né? Eu não sei onde fez cor. É, mas é isso aí, gente. Vou fazer hoje um almocinho básico. Uma coisinha básica do dia a dia. Nem vou aproveitar o negócio de churrasco que sobrou. E vou fazer. Para o almoço hoje, é isso que eu vou fazer. Bom, gente. Senta o dedo. Como vocês sentam o dedo no like aí. Não esqueçam de comentar e compartilhar, tá? E não esqueçam de assistir os anúncios também. Porque isso me ajuda com o YouTube. Recomendo o meu vídeo para as demais pessoas. E sentam o dedo no like. Bom, meninas e meninos. Vamos lá? Olá. Bom dia a todos, galera. Bom, começando aqui. Vamos limpar aqui esse fogão. Né? Vamos dar uma limpezinha aqui. Passar uma oveja. Uma esponja. Né? Um naminho, por exemplo, que é fogão de vidro. Você sabe que fogão de vidro, ele suja. Só com facilidade. Ele suja com muita facilidade. Qualquer coisinha, ele fica embaçado. Qualquer coisinha, ele suja. Mas eu gosto de passar oveja. Né? Quando não é oveja, é uma esponja com sabão. Ou detergente. Né? Depois eu venho com o paninho seco e passo para dar aquele brilho. Fica muito brilhoso. Fica bom, meninas. Vamos lá que eu lavar também essa loucinha. Né? Bom, agora vamos... Fogou limpinho. Vamos fazer. Botei uma água no fogo que eu vou cozinhar um macarrão. Né? Hoje eu decidi fazer um macarrão com linguiça. Um pequeno linguiça em churrasco. Né? Sobrou. Estava no congelador. Uma noção de churrasco. Aí eu piquei em quatro. Piquei em cubinhos. Vou fazer um molhinho e vou misturar nesse macarrão aqui. Tenho feijãozinho pronto. Esse vai ser meu almoço de hoje. Né? Vamos dar uma mexidinha para poder não grudar. O macarrão, se a gente deixar, por conta própria, daqui a pouco de uma lama. Bom, meninas, é isso aí. Vamos no quê? Eu botei... Vamos dourar no azeite um pouquinho de alho. Eu vou encher esse macarrão aqui. Vamos dourar esse alho. Vou colocar aqui também páprica. Vou colocar aqui também orégano. Eu adoro o cu e sabor a mim. Eu adoro o orégano. Vou botar um pouquinho de água também para não queimar o alho. Tempê-lo, né? Vou botar aquele linguiça picadinho que eu te falei. Vou botar um linguiça picadinho e churrasco. Vou cozinhar aqui. Cozinhar bastante, né? Para poder ela cozinhar com a bem cozidinha. Vou dar uma cozidinha aqui. O macarrão já vem, né? Passei a minha aguinha. Tirei aquela goma dele. Bom, eu joguei uma cebolinha também com azeite aqui nele. Vamos aqui, ó. Vou colocar o macarrãozinho aqui. E vamos colocar esse molho de linguiça em cima. Quem gosta de molho de molho e macarrão com bom molho de linguiça? Porque em casa eu estou sempre inovando, galera. Em casa eu estou sempre fazendo coisas diferentes, coisas novas. Para os meus meninos. Bom, é isso aí. Almoço pronto. Bom, vamos almoçar. Vou botar um pouquinho aqui de feijão. E um pouquinho de macarrão. Quem gosta de macarrão com feijão? Eu gosto, gente. Eu me amarro. Macarrão com feijão. Macarrão, feijão e guicinha. Bom, meninas. Vamos terminar aqui a loucinha. Comecei. Vamos terminar. Que é depois do almoço. Vamos limpar essa cozinha. Lavar essa louça. Deixar tudo limpinho. Lavar as panelas. A gente sabe que quando a gente faz o almoço, suja bastante panela. Suja bastante louça. Almoço todo dia tem, né? E parece que brota. Louça da pia. Deus que me perdoe. A gente faz um negocinho só. Daqui a pouco quando a gente vai olhar para a pia, está cheio de louça. Essa é a vida de dona de casa. Dona de casa é isso aí. Todo dia parece que brota, né? Deus que me perdoe. Mas fazer o quê, né? Essa é a vida de dona de casa. Essa é a realidade nossa. De dona de casa. Tem que lavar, né? Se não lavar, fica muita coisa na pia. E como é que a gente vai se organizar? A gente se organizar tem que manter tudo bem organizado, limpinho. Sujou, limpou. Sujou, lavou. Vamos para o almoço, lavado, tarefa cumprida. Vamos aqui escorrer bem essa pia, né? Vamos escorrer aqui bem essa pia. E vamos deixar tudo limpinho. Eu gosto de ver pia limpinha. Gosto de ver minha casa organizada. Gosto muito. Isso me agrada muito. Uma sensação tão boa. De leveza, sabe? De leveza. De casa alegre. Inorganizada casalilhenta. Tchau. 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 Abertura